Qual é a função do vírus? Pra que você tem vírus no seu corpo? Ele serve pra quê? E qual foi o primeiro vírus encontrado na história da humanidade? Tem ideia? Boa pergunta, boa sugestão de tema enviada pelo Nando. Vamos então descobrir. Bom, a função do vírus basicamente é se procriar, se reproduzir, se multiplicar. Ou seja, produzir novos vírus. Só serve pra isso. Os vírus só servem pra se multiplicar, não tem outra função. É só isso aí. Pra isso eles precisam invadir uma célula hospedeira. Onde o seu material genético é inserido lá no núcleo dessa célula. Esse material genético viral começa então a comandar aquela célula hospedeira. Pra produzir assim mais proteínas e novos vírus. Agora, uma coisa que talvez você não saiba é que os vírus são muito menores do que as bactérias. E por serem menores, eles foram descobertos meio que sem querer no ano de 1892. Foi pelo cientista russo Dmitry Ivanovich. Espera aí, vou ter que falar de novo. Dmitry Ivanovich. Ivanovich. Agora sim, melhorou. Ele observou que um fluido extraído de folhas de tabaco. Estavam infectadas com a doença do mosaico do tabaco. Só que essas doenças, ele filtrava pra ver assim, pra puxar as bactérias dela. Só que, mesmo filtrando as bactérias, elas ficavam nesse filtro. Mas a doença permanecia. Ou seja, alguma coisa ainda estava continuando a passar pelo filtro. Isso então levou Ivanovich, eu decorei o nome agora. A concluir que a doença era causada por um agente menor do que as bactérias. Então, de lá pra cá, foram descobertos milhões de vírus diferentes. E cada um deles é classificado de acordo com seu material genético. Àsilo para mim. Bel princidas rec refundulução.